Eu acho que você não lavou ele direito Nã, lavei Nã, 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 nã Ô, Prasido Oi O que que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô dando banho no Leleto, né? Ele tem que tomar banho Ah, se bem que eu tava sentindo um cheiro muito forte É, o Leleto tava fedendo Fedendo muito Hum, hum, mas agora ele tá cheirosinho, agora pras gatas Deixa eu sentir Ah, ô Prasido Oi Eu acho que você não lavou ele direito Nã, lavei Nã, 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 nã Eu lavei ele direito mesmo Tá cheiroso pras gatas Mesmo 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 Pode sentir aí, pode cheirar a tela do celular Que tá, ó Tá cheiroso, hein, Léo? Tá cheiroso Não, 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 não Então Você não, seu burro Você não Ah Ah Ô Prasido Oi Eu tô com fome Ah, tá com fome? Sim Eu tô com muita fome Ih, aí Emocionou Aí fez a barriga roncar Ah Eu quero comer alguma coisa Ah, bom Eu não tenho nenhuma comida aqui Deixa eu ver se o Leleto tem Ô Leleto Você Você tem alguma comida por aí, hein? Tem alguma comida por mim Que tá com fome Ih Não tem não Mas Ah Ah, sim Ah, sim Ele disse que conhece um restaurante Um restaurante? É Ele falou aqui Mas é bom lá, Leleto Ih É É meio É meio estranho Por quê? Ih, ele tá dizendo que ele fica afastado de tudo Fica no meio do mato Ih Mas você tem certeza que lá é bom a comida? Ah, então assim, sim A gente quer comida boa, né, miguado? Ah Você deixa eu brincar um pouquinho com o Leleco? Não é Leleco É Leleto Leleto É Leleto Você deixa? Deixa, fala aí um pouquinho com ele Não Eu quero brincar com ele Tá, mas você tem que brincar Mas não pode brincar na terra, né? Que ele tomou banho agora Ah Ah Você tá louco? Você vai fazer ele se afogar Foi sem querer Ai, ai, ai Leleto, você tá bem? Tá bem mesmo? É Tá bem Tá bem mesmo? Tá bem mesmo Ah, então Você pode me Me levar nesse restaurante? Ai, você pede pro Leleto Que ele que sabe onde é a direção Leleto Você pode me levar no restaurante? Bom, ele falou que é pra lá, ó É pra lá Pra lá? É Mas eu nunca vi nenhum restaurante pra lá Nem eu É, o Leleto tá falando que é meio estranho lá Porque lá é bem distante mesmo Mas sabe de uma coisa? Eu acho que a gente tá perdendo alguma coisa A gente tá perdendo O que que é isso aqui? Ah Ah, é Que a gente tá perdendo tempo Eu perdi isso aí Me dá aí Cara Você É muito burro Como é que você deixa as coisas cair assim no chão? Eu perdi Eu perdi sem querer Vamos Perdeu o meu O Leleto O Leleto Ih Ah, olha só Domingoado Tem uma notícia ruim pra te dar O que? O Leleto falou Que ele nunca foi lá E só ouviu falar E ele falou Que lá Ocorriam algumas coisas Sobrenaturais Não, não, não Eu não vou mais Isso é brincadeira do Leleto Oh, Leleto Para de brincar Que o Lenguado tem medo Tem medo mesmo Tem medo mesmo Ó Ah, ele falou que tá brincando Ah Mas tem um pouco de verdade Ele falou Não Então não vou Ah, e você vai ficar com fome aqui Peraí, Leleto Tem outro restaurante? Hum Não Ah Ih, não tem não Só tem esse Ah Oh, Leleto Fala outro restaurante Ele não Ele só disse que tem aquele Mas ele tá dizendo Que o pessoal fala Que a comida é boa Então eu não vou Você não vai? Não Então eu vou com o Leleto E você vai me deixar aqui sozinho Leleto O Leleto tá te chamando pra você Ele gostou de você Quer andar com você Hum Tá bom Vai Vamos lá E pra onde que fica? Hum Pra cá, Leleto Ah, se você tá falando Você é o GPS humano Você é o Leleto Você é Tchani Ah O Leleto Sabe de tudo Sim Você pode perguntar qualquer coisa Que ele vai te responder Pode perguntar Leleto O Prozido é feio Leleto Ah, Leleto Leleto O Prozido é feio Ah Eu sou feio, Leleto Tá louco Ah Chega aí em casa Se você apanhar Menino mal Menino mal Ah É Então ele falou A verdade mesmo Ah, ele falou O que você falou? Ah Prozido Oi Eu acho que a gente Chegou no restaurante Eu não tô vendo Nenhum restaurante aqui Não na frente Ah Pera Deixa eu falar com o Leleto Ah Tá bom É aquele dali, Leleto? É Eu sei Ih O que? Leleto falou Que é aquele ali Mas tá muito estranho Que não tem ninguém Ah O pessoal Deve estar Dentro Do restaurante O que você acha Leleto Ih O Leleto Tá com medo agora Toma Segura aí Ai Eu não vou não Eu não vou não Não Segura o Leleto Ai Tá bom Ele tá dizendo Que como o pessoal Fala lá Que é bom Devia ter um pessoal Do lado de fora também Né Ah Não tô vendo nenhum carro Vamos lá Eu acho que isso De Assustador É tudo mentira Você acha que Você acha que o Leleto Tá mentindo? Sim Ele quer sair da sua mão Ele quer sair da sua mão Vem cá Você não tá mentindo Eu acredito em você Eu acredito em você mesmo Porque você Você é o mestre De todas as coisas Então tá bom Né Bom O que você vai pedir? Eu quero pizza Eu quero hambúrgueres E você Leleto Você quer tudo? Não 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 Pode pedir tudo Ô Leleto Aí você quer me falir? Você Você quer tudo Você quer tudo E um pedaço Do meu hambúrguer Aí emocionou Aí você vai criar Uma confusão aqui Já sei Não faz isso Com o Leleto Tá louco? Ué Deixa ele aí Ele tá querendo tudo Não Não Leleto Tá bom Ele disse que quer ficar aqui Você não quer nada não? Então Leleto Você está com medo Né? Ele disse que tá com medo E tá com fome Mas não quer comida não Porque ele tá com raiva Ô Leleto É bem fresco Ih Aí vai dar confusão Pera Pera Vou te segurar Leleto Senão ele vai passando você Ele vai te bater Não vai nada Deixa ele vir Só pra você ver Leleto Se segura Não Leleto Não Eu falei pra você Ele me bateu Leleto se controla Leleto Fica aqui Galinha Segura o Leleto Calma Me guardou Ele perdeu a cabeça Ele perdeu a cabeça Tá Agora a gente pode ir pro restaurante Porque eu tô com muita fome Eu com certeza tô com mais fome que você Não tá aqui não Então vamos chegar aqui Oxi Por que tem esse negócio aqui? Ué O que será que é isso? Pera aí Leleto Fica aqui O próximo Oi Tem alguma coisa lá dentro Leleto É aqui mesmo? Ele tá dizendo que é aqui? Você vai entrar? Não? Oxi Leleto não quer entrar Não Leleto Tem que entrar Leleto não quer entrar Você vai levar ela fora Que legal Desse restaurante Eu quero um hambúrguer Ah Eu acho que isso aqui Não é um restaurante Não Por que? Olha Leleto Eu acho que o Prozido morreu Acorda Ai Ai Eu tenho medo disso Eu tenho medo Olha O que que é isso? Deixa eu perguntar pro Leleto Leleto O que é isso? O Leleto Vinguador O que? O Leleto falou pra gente Cruzar aquela porta ali E correr o mais rápido possível Ah Então Eu acho melhor A gente ir embora Desculpa Não Tá louco Desculpa qualquer coisa Então Tchau Tchau Tchau